Você está pronto para obiturar um canal que tem fístula e você já deixou uma medicação intracanal na sessão passada, só que nessa sessão esse canal ainda fica drenando um pouquinho depois que você finaliza o preparo, não uma drenagem de um exudato purulento, mas aquele líquido clarinho, quase que como algo que a gente fala assim, poxa vida, isso aqui talvez seria um líquido cístico, enfim, o que acontece? Você insiste um pouco, usa uns cones de papel a mais do que você está acostumado a usar e você consegue secar esse canal. Será que nessa hora é uma boa você obturar ou você deixar novamente com a medicação intracanal? Vou responder aqui para você e aproveitar e explicar o porquê que você pode não apenas obturar sim esse canal, secou obtura como você poderia também obturar se fosse o caso de estar fazendo isso numa única sessão. Vamos supor que na primeira sessão você estendeu ali o preparo, reduziu aquela drenagem e depois na secagem com cone de papel, você precisou de alguns cones a mais, está tudo bem, secou, não importa que tenha fístula, não tem nada a ver o que está fora ali do canal com a nossa proposta e o nosso objetivo e o nosso alcance durante um tratamento endodôntico. Vamos lá. O que a gente quer é remover a infecção que está intracanal, que ela é a origem daquele processo que está se desenvolvendo na região perapical, seja ele agudo, seja ele crônico. Então você tem como área de atuação ali do cirurgião dentista, do endodontista, a porção intracanal, ok? Claro, você pode ter a porção extra canal também acessível se você fizer isso cirurgicamente através de uma parendodôntica, o que não é o caso nesse momento. Estamos falando de um tratamento endodôntico não cirúrgico convencional. Então a sua área de atuação você tem que se ocupar com ela e ocupar em fazer esse preparo, essa modelagem, essa descontaminação e esse selamento intracanal no tempo que for o necessário para isso, seja em uma sessão, duas sessões, três sessões e obturar assim que possível. Isso significa que você conseguiu numa única sessão modelagem de descontaminação adequada e insistiu, insistiu entre aspas, na verdade você precisou de mais recursos para você conseguir a secagem desse canal em uma única sessão, mas ele secou, você pode obturar sim, ok? Ah, Fernanda, mas e aí? E a fístula? Ou e a lesão? Uma lesão enorme? Isso daí quem vai ter que resolver é o organismo do paciente. O que a gente faz enquanto cirurgião dentista é proporcionar condições para que esse organismo dê conta do reparo. Não somos responsáveis pelo final, pelo desfecho, que é o reparo em si, ok? Isso a gente tem até legalmente falando, né? A obrigação de meios que a gente tem como endodontista. Muito bem, e aí se essa fístula não regride? O problema foi porque você fez em uma única sessão ou cinco sessões? Não! Provavelmente se você tem uma fístula persistente, isso pode estar muito mais correlacionado, lógico, considerando que intracanal está tudo impecável, anatomicamente, e não tem trinca, não tem nada mais nesse dente, a gente pode estar diante de uma fístula persistente por conta de uma infecção extra-radicular. Bom, infecção extra-radicular eu estou falando do quê? Basicamente do depósito de cálculo, ou seja, de tártaro na superfície radicular externa ali em terço apical. E isso pode acontecer, especialmente nesses casos que você tem uma fístula de maior duração, mas o paciente nem sabe quando que aquela fístula apareceu pela primeira vez. E essa fístula, que já está ali criada, ela permite não só a saída de exudato, né? Daquela região de lesão para a cavidade oral, mas também a entrada de saliva, com todos os componentes que a saliva tem necessários aí, suficientes e adequados para a formação de cálculo, que a gente sabe, e a gente tem então a entrada de saliva através daquela fístula, e essa saliva tem acesso à região ali de terço apical dessa raiz. Então, aquele terço apical banhado em saliva, ele pode ter a formação de cálculo. E como que a gente remove cálculo? Mecanicamente. Não adianta você colocar medicação intracanal, não adianta você colocar irrigante de tudo que é jeito, fazer dança da chuva, não vai remover aquele cálculo extra-radicular. Hoje, o recurso que a gente tem para remover cálculo extra-radicular, recurso mecânico. Então, da mesma forma que você vai fazer uma raspagem, remoção de cálculo da região aqui, ali igual, né, de 33, 43, você vai passar um dito do ultrassom, se você precisa lidar com essa fístula persistente por conta de um depósito de cálculo extra-radicular apical, você vai precisar fazer um acesso cirúrgico e remover isso, então, através de um ultrassom ou de uma psectomia, seja o procedimento aí, o planejamento mais adequado, certo? Por isso que, tanto faz se a sua fístula está lá, tem lesão, o tamanho da lesão, o que vai reger se você finaliza o tratamento naquela sessão, seja a primeira sessão ou seja a décima sessão que você está fazendo naquele caso, é se você conseguiu lidar com toda a anatomia interna daquele conduto, modelar aquele canal, aqueles canais, desinfectar e secar. Secou, obtura e faz o acompanhamento. É importante nisso tudo ter uma excelente comunicação com o paciente para não dar surpresa amanhã ou depois, nem para você e nem para ele. Pensa só, você já viu que tem uma fístula, você sabe, você ouviu toda essa história que eu te contei e aí você não fala nada para o paciente, você trata, fístula continua lá ou ela some um pouquinho e depois reaparece. Aí o paciente vai, ô, pera lá, paguei para fazer o canal aqui, agora o negócio deu errado, não que a gente não possa ter outras vias de insucesso, mas aí você não avisou para ele que, olha, nesse caso de fístula, pode ser necessário uma complementação cirúrgica em função disso, 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 todo o papo que você já pôde aprender aqui, ok? Então faz a boa comunicação com o paciente, assim ninguém fica de surpresa amanhã ou depois se precisar de uma complementação desse seu tratamento, tá certo? Se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, fica aqui a sugestão, né, que você pode se inscrever, pode estar por dentro dos nossos vídeos, deixe seu comentário, seu like, é muito importante para mim saber que a gente tem te ajudado aí de alguma forma no seu dia a dia, que às vezes a gente está no consultório, nós e quatro paredes e fica difícil a gente não ter papo com ninguém, então essa nossa conversa aqui é sempre nesse intuito de poder fazer uma companhia e uma companhia bastante útil para você dentro da sua clínica diária. Um grande abraço, a gente se vê na próxima.